Quero lembrar pra você que o nó de laçada pode ser feito pra esse lado, mas pode ser feito pra esse lado aqui também. Você tem duas formas de fazer o nó de laçada. Se você fizer pra esse lado que eu estou fazendo, o nó fica aparente. Olha, e se você fizer pro outro lado, como eu falei, o nó fica escondido. Então, você escolhe pra que lado você quer dar o seu nó de laçada. Eu gosto do nó aparente, por isso eu sempre faço pra esse lado. É importante que o nó de laçada fique bem preso à base. Ele não pode ficar frouxo. Ele é o início do nosso trabalho. O nó de laçada é também chamado de nó inicial. Quando eu começo o meu trabalho, eu começo com o nó de laçada, porque eu tô prendendo o meu cordão na base que eu vou trabalhar. Logo, tem que ficar bem preso. Eu tenho que garantir que o cordão não vai ficar frouxo, não vai sair daqui. Eu preciso que ele fique bem preso. E aí, o que eu faço? Aperto bem. E aí, o que eu faço? Obrigado.